Como saber se estou com a coluna inflamada e quais as consequências desse problema? Os sintomas variam de acordo com o tipo de inflamação e as consequências vão depender do caso. Quanto mais cedo obtiver um diagnóstico, menos irá sofrer. A inflamação da coluna é mais comum do que você pensa e pode causar uma variedade de condições dolorosas nas costas. Por isso é preciso que você saiba como identificar precocemente um possível problema e em que situações essa inflamação pode ocorrer. Me aguarda aí que eu já volto. A coluna vertebral é a principal estrutura óssea do corpo humano, formada por vértebras que compreendem os ossos, discos, medula com os nervos, ligamentos e músculos. Uma lesão ou doença na coluna pode afetar um ou mais desses componentes, desde a parte inferior das costas até as vértebras. O surgimento de uma inflamação geralmente significa que há uma resposta imunológica a algo em seu corpo. Normalmente ela é sinalizada por uma dor aguda, inchaço, vermelhidão e calor no local. Esses são os principais indicadores de uma inflamação, que pode ter origem em uma lesão ou em uma infecção. Em condições inflamatórias avançadas também podem surgir alterações na pele, como erupção cutânea, inchaço nas articulações, inchaço dos linfonodos, problemas endócrinos, cardíacos, pulmonares e neurológicos. Já a inflamação crônica, que é aquela de longo prazo, pode se manifestar por meio de uma série de sintomas, que inclui fadiga generalizada, dor difusa em várias áreas ou apenas sensação de desconforto. Também existem casos em que a inflamação invade os sistemas espinhal e neurológico do corpo, resultando em condições dolorosas intensas que podem se transformar em um transtorno na vida da pessoa. Das inflamações que acometem a coluna, podemos destacar espondilite anquilosante, caracterizada por uma dor que começa na parte inferior das costas e pode se espalhar para a parte superior. É um tipo de artrite que geralmente causa a fusão das vértebras e pode afetar os sistemas urológico e oftalmológico. Artrite reumatoide, que inflama as articulações sinoviais, reduzindo o fluido que ajuda a lubrificar e nutrir essas regiões. Esse tipo de inflamação costuma ser mais comum nas mãos, pulsos e joelhos, mas também pode ocorrer nas articulações vertebrais e mais comumente na cervical, sendo mais rara na região lombar. Mielite transversa e esclerose múltipla, causadas pela inflamação do sistema nervoso central. O sistema imunológico ataca e remove as células nervosas de mielina. Isso pode causar dor, fraqueza, dormência, problemas intestinais e da bexiga. A mielite transversa afeta a medula espinhal, enquanto a esclerose múltipla pode afetar o cérebro e a medula espinhal. As inflamações na coluna podem estar ligadas a doenças crônicas e alguns estilos de vida. Entre as principais causas estão obesidade, tabagismo e estado nutricional. Se a origem do problema não for tratada ou os hábitos modificados, pode haver um agravamento do problema, tornando inclusive a inflamação crônica. Se você suspeita de que está com a coluna inflamada, consulte-se com um especialista. Lesões agudas na coluna, seja de ossos, discos, ligamentos ou articulações, podem ser detectadas em uma ressonância magnética. O seu médico irá solicitar os exames necessários para chegar ao diagnóstico certo e indicará o tratamento ideal para o seu caso. Dos tratamentos recomendados para tratar a inflamação na coluna, temos os nutricionais, melhorando hábitos intestinais alimentares, cessação do tabagismo, exercícios, correção de postura, fisioterapia, acupuntura, medicação específicas que podem incluir esteroides orais e anti-inflamatórios não hormonais. Em alguns casos, são recomendados esteroides injetáveis para ajudar com dores intensas. Apesar de menos comuns, existem também os casos cirúrgicos, recomendados para quem apresenta dano neurológico permanente iminente ou quando nenhum dos outros tratamentos surtirem efeito, com impacto significativo na qualidade de vida do paciente. E por hoje é só! Lembrando que é muito importante que você compartilhe nossos vídeos com seus amigos e parentes. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para ser notificado sobre novos conteúdos. Estar informado é o primeiro passo no cuidado com a saúde. Até breve! Legenda Adriana Zanotto